Alô, farol da barra! Eu dançava dentro da cozinha Esses dois anos sem carnaval Alô, pipoca! Primavera aglumera, aglumera, aglumera Aglumerará, 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 aglumerarei A alegria florescerá Aglumera meu coração no céu Que eu quero sentir seu corpo Pipoca, aglumera, beijo Aglumera, aglumera, emoção Aglumera toda multidão Aglumera preparados para a primavera Que renascerá do impossível chão São Paulo É o meu trio eletrônico Aglumera, aglumera, aglumera Tá com saudade de uma aglumeração Pode ser dois ou muito mais de cem Ou mais de cem que pare com milhões Se tiver na vibe tem que ser do bem Aglumera, aglumera, aglumera Aglumera, aglumera, aglumera Traça, traça, arte é imaginação Voltaremos a nos encantar por nós Nota, nota, música é revolução Reverberaremos nossa voz Que o mundo nos veja Que o meu país deseja o grande amor Que há quem ama Se veja a hora do farol Aglumera, aglumera Primavera, aglumera, aglumera Aglumera, aglumera, aglumera Aglumera, alegria florescerá Aglumera meu coração no seu Eu quero sentir seu corpo Aglumera beijo Aglumera emoção Aglumera toda multidão Aglumera preparados para a primavera Que renascerá no impossível chão Mil, dois mil, três mil Atrás do trio eu sou mais de um milhão Proclamando o carnaval do meu Brasil A música é o sol dessa nação Aglumera do país Meu fevereiro junta folião E a gente mostra como é que se faz E se prepara pra temer chão Chão Primavera, aglumera, aglumera Picoca Aglumera, aglumera, aglumera Aglumera, alegria florescerá Meus amigos, um beijo Aglumera meu coração no seu Eu quero sentir seu corpo Aglumera beijo Aglumera emoção Aglumera toda multidão Aglumera preparados para a primavera Que renascerá no impossível chão Prepara Vai ter meio chão Aglumeração Vai ter meio chão Lá minha mão, segura, segura Palma, 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 palma Prepara Vai ter meio chão Aglumeração Primavera, aglumera, aglumera, aglumera Alegria florescerá Aglumera meu coração no seu Eu quero sentir seu corpo Aglumera beijo Aglumera emoção Aglumera toda multidão Aglomera preparados para a primavera Que renascerá do impossível chão